Pra frente, você começou pra trás, não tinha golfe. Você perdeu o gol? Foi isso. Aquela partida anterior, não tem? Eu esqueci de dar pra frente, eu vi logo assim. Aí não viu que tinha ido pra trás. Vai olhar a garganta? Por isso que ele perdeu. Alô, você tava pra trás daquela partida. Você mudou pra frente, mas eu fui pra trás. Eu só não quero ganhar o curo da mãe. 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 Adoro, senhor. Adoro, senhor. Adoro, senhor. Obrigado. 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 Oh, 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 olha aí, Xandri, venha. Venha aí. Olha aí, ó, vai estar assim, Léo, ó. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau.